Última hora, no aniversário de um ano da IPTR do município de Miguel Pereira, estamos aqui com o pastor da nova geração, Samuel Farias. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Eu quero externar a minha gratidão, agradecendo ao Senhor por mais uma primavera, hoje eu completo 26 anos de idade, e agradecer a todos que estiveram presentes hoje no primeiro dia de festa, o pessoal que veio aqui do município de Miguel Pereira, de outros estados, pastores de São Paulo, Campos, que estiveram presentes conosco nessa linda festa. Quero agradecer aos patrocinadores, aos pastores que estiveram presentes conosco, quero agradecer também ao Jornal Última Hora por estar cobrindo o nosso evento, foi maravilhoso ter vocês conosco no primeiro, conto também no segundo, mas assim, eu gostei muito da parte que você falou sobre o pastor da nova geração, hoje o Senhor tem levantado jovens, jovens para profetizar sobre essa nação, sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre esse lugar, e é uma honra para mim fazer parte desse chamado, atender esse chamado ao qual o Senhor nos confiou, e eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje nesse lugar. Você citou a nova geração, né? Você está completando hoje 26 anos de idade e faz parte dessa nova geração de pastores do Brasil. Fala um pouco sobre a nova geração e você como pastor de 26 anos. Então, eu senti uma necessidade nessa nova geração, como dizem, né? De cuidar, de abraçar, de levar ao próximo uma boa palavra, levar ao próximo um cuidado, um afeto, um carinho, um respeito, porque hoje nessa geração nova nós vemos muitas pessoas se desfazendo de outras, largando outras, abrindo mão de outras, e nós aqui da IPTR temos o prazer e a satisfação de abraçar aqueles que precisam. Eu quero aqui já liberar um convite para você que mora próximo da nossa igreja, aqui no bairro da Lagoinha. Se você conhece alguém que precisa de cuidado, de abraço, de atenção, nós estamos aqui pelo próximo, para amar, respeitar e cuidar do próximo, e é importante que essa mensagem seja levada a outros lugares e a outras pessoas. Além desse convite para novos membros virem visitar a igreja da Lagoinha e para os atuais que vieram aqui, não somente participar do culto, mas também parabenizar pelos seus 26 anos e pelo aniversário da inauguração também da IPTR. É, a palavra que eu quero deixar, não só de agradecimento, mas também de encorajamento para todos, se encontra no livro de Coríntios, capítulo 2, verso 9. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui é um lugar de recomeço, um lugar de conquista, um lugar de novos começos, e eu quero te fazer esse convite para cá. E já, antemão, eu quero agradecer também a presença do nosso amigo empresário Leonardo da Vinci, a qual tem nos auxiliado, nos visitado, estado conosco, fazendo parte dessa linda história, desse primeiro aniversário. Meu amigo Léo, é uma satisfação imensa ter você conosco, compartilhando essa primavera comigo aqui ao nosso lado. Pela palavrinha, pela inauguração e pelo aniversário aqui do nosso pastor da nova geração de 26 anos, Léo? Eu acredito que a nossa riqueza que nós podemos ter é a nossa juventude. É muito importante que um jovem consiga fazer o que ele tem que fazer, criar a sabedoria e mostrar como deve colocar a palavra de Deus. É muito importante isso. E eu fico muito contente de eu ver um jovem estar no lugar de um adulto com certa idade, aonde nós estamos cada vez crescendo mais na nossa própria vida, e demonstrar que o brasileiro não precisa ter idade para saber de falar ou de dizer ou cultivar a palavra de Deus. Por isso, um jovem fazendo isso mostra que nós só estamos se enriquecendo cada vez mais. A nossa riqueza é o nosso povo e o nosso país é o nosso pai. Parabéns. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns pela inauguração e pelo seu aniversário, pela obra de vocês. Parabéns. Última hora, jornalismo com responsabilidade.